Olá graça e paz bom dia tudo bem com vocês espero que sim Seis horas da manhã sábado metade dos nossos irmãos e irmãs ainda estão naquele sono gostoso e agradável Porém outros acordaram cedo para as grandes labutas da vida Mas também temos outros irmãos que gostam de dormir cedo para acordar cedo e assim aproveitar mais o dia Para vocês que estão agora comigo ouvindo o café da manhã com Deus sejam bem vindos E saiba que hoje tem uma palavra para a sua vida Hoje 25 de setembro sábado o projeto a marca da promessa inicia com o tema palavras significativas Leitura no livro 1º de João capítulo 1 versículos 1 a 4 E eu destaco o versículo 4 O que temos ouvido o que temos visto com respeito ao verbo da vida Amém e graças a Deus Meu amado e minha amada para você que está aqui no Youtube nos ajude Dê um like, comente, compartilhe, nos recomende, ative as notificações Para vocês que estão no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr Façam o mesmo Um joinha, um amei, coraçãozinho, um like Se inscrevam, sigam-nos É importante para a obra de Cristo Amém e graças a Deus Preste atenção na mensagem nesta manhã Quando comecei a trabalhar aqui no projeto Que é um trabalho, né? Essa dedicação que eu tenho a Deus Eu selecionava o versículo Para cada mês sendo este profético Após algum tempo comecei a me questionar se isso fazia alguma diferença Não muito tempo depois disso Uma irmã nos escreveu contando que tinha orado por seu filho durante mais de 20 anos E mesmo assim, ele nunca quis saber de Jesus Mas, certo dia, ele foi visitá-la E leu o versículo da capa De um de nossos devocionais Que estava sobre a tela de um smartphone Que era o nosso canal no Youtube O Espírito usou aquelas palavras para convencê-lo E ele entregou sua vida a Jesus naquele mesmo momento Não me lembro do versículo nem do nome dessa mãe Mas nunca esquecerei a clareza dessa mensagem de Deus a mim naquele dia Ele escolheu responder as orações de uma mulher Por meio do versículo selecionado quase um ano antes De um lugar atemporal Ele trouxe o milagre maravilhoso da sua presença Ao meu trabalho E às suas palavras O discípulo João Chamava Jesus de Verbo da vida 1 João capítulo 1 Versículo Ele queria que todos soubessem que isso significava E vou lá Anunciamos a vida eterna A qual estava com o Pai E nos foi manifestada E escreveu sobre Jesus Nós anunciamos também a vós outros Para que vós igualmente Mantenhais comunhão conosco Não há nada de mágico Ao colocar palavras numa página Mas há um poder transformador de vida Nas palavras das escrituras Porque elas nos direcionam Ao verbo da vida Olha meu irmão Parte do devocional hoje Foi selecionado De uma série de livros que nós usamos E adaptamos aos dias atuais Mas eu digo com toda propriedade Um versículo muda sim uma vida Porque eu trago um testemunho hoje Em 2012 Preste atenção Estou completamente arrepiado Em 2012 Eu me recordo que eu estava Congregando numa igreja Que eu sempre falo muito bem dela Porque através dela Eu conheci o verdadeiro Deus E uma palavra Foi o suficiente Para abrir os meus olhos da fé Que foi sobre a fé Sem fé É impossível agradar a Deus Eu me peguei aquela palavra O ano de 2012 Todinho Mas infelizmente As coisas estavam Estavam dando certo E eu troquei As ferramentas espirituais Pelas ferramentas humanas E o Senhor me lembrou No dia 6 de fevereiro De 2013 Através do livro de Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Que diz Ora Aquele que é poderoso Para fazer Infinitamente mais Naquele momento Eu não compreendi A mensagem Mas aquele versículo Ele sempre vinha Falando comigo Todos os dias E até hoje Ele fala Inclusive Dentro do nosso canal No Youtube Eu dediquei Uma animação 3D Para falar Sobre todo O capítulo 3 Olha Eu vivi Um dos piores Momentos Da minha vida Perdi muito tempo Em compreender O que estava acontecendo Mas saiba Que esta palavra Sempre entrou Na minha vida Sempre entrou Entrou Nos meus pensamentos Sempre tocou O meu coração Dizendo Que é capaz De fazer Infinitamente mais Tudo quanto Pedimos Ou pensamos De acordo Com o seu poder Que opera em nós E com esta palavra Deus se Inicia Ao projeto A marca Da promessa Porque Deus É capaz De fazer Infinitamente mais Olha Que ao longo Dos anos Eu pensei Olha Eu vou parar Com a obra Isso não é pra mim Eu Eu não sou Eu não sou Digno De estar Aqui Mas ao longo Do tempo As lutas Vieram E eu comecei A entender Como é que Funciona As verdadeiras Provações Da vida E até hoje Nós lutamos Porque A cada dia Uma prova nova A cada dia Um conhecimento novo A cada dia Uma mensagem Que entra Em nossas vidas E são através Dessas situações Que Deus Nos capacita Olha Não haverá Tempo em que Deus fará o seguinte Olha Para tudo Eu vou te consertar aqui Você vai ficar Cinco anos Sendo consertado Para tudo Eu faço tudo Para você Eu vou trabalhar Para você Eu vou Eu vou trazer O dinheiro Na sua São com as lutas Que nós Nos fortalecemos Se nós estamos Vivendo o tempo Da adversidade Nós não devemos Parar Aquilo que tem Agradado ao Senhor E assim Funciona Em nossa vida Porque o verbo Da vida Está conosco Todos os dias Nos inserindo Com sabedoria Nos guiando Nos caminhos Átrios da vida Este é o Deus Das possibilidades Mas hoje Nesta manhã Saiba que Deus está trazendo Um milagre Para a sua vida Assim como ele trouxe Eu resisti ao milagre Eu fui para a esquerda E ele me trouxe Para a direita Eu saí da direita Fui para o canto Da sala E depois eu fui Fui ver Eu já estava de frente Para uma bíblia E quando eu me deparei Estava de frente Para uma webcam Daqui a pouco Eu me deparei Gravando mensagem De fé Isso tudo Sendo envolvido Pela mão poderosa De Deus Sabe por quê? Ele trouxe O milagre Maravilhoso Da sua presença Em nossas vidas Ele usa É o trabalho Ele usa As redes sociais Ele usa Até mesmo Os nossos smartphones Ele usa Ele usa Uma situação Complexa Olha Eu não vou Muito distante Porque senão Irei me alongar No café da manhã Com Deus Mas teve um dia Que eu não gravei Nenhum devocional E nesse dia Eu falei assim Eu vou dar um tempo Pelo menos de três dias E depois eu volto A labuta E foi exatamente Através deste meu pensamento Um pensamento De covardia De intrepidez De ignorância Achando que Deixa pra lá Eu já me alimento Todos os dias Com a palavra Três dias Não vai fazer diferença E ele colocou Diga O fraco Sou forte E eu percebi Que aquela mensagem Foi comigo E eu não hesitei Rapidamente Sentei aqui Por volta das dez Da noite E comecei a gravar Gravei de forma Prazerosa O Espírito Santo Guiando As mensagens Proféticas Sendo Sendo gravadas E eu encerro Esta mensagem Com o seguinte Pensamento Para a sua vida As palavras Que nos Direcionam A Cristo São sempre Relevantes Pai amado Bendito Senhor Meu Deus E meu Pai Muito obrigado Pela sua palavra No dia de hoje Sábado Estamos aqui Reunidos Pai Nesta manhã Celebrando Este grande Encontro Este milagre A obra Não pode parar O movimento Evangelístico Não pode parar A cada dia Que cruzamos Os braços Para atender Uma necessidade Do mundo Estamos ignorando A vontade Do nosso Pai Não é isso Que nós vamos fazer Porque Deus É poderoso Deus é capaz De fazer Infinitamente Mais Tudo Quanto pedimos Ou pensamos De acordo Com o seu poder Que opere Nós Neste exato Momento Pai Eu peço Que através De Jesus Faça visitação Nos hospitais Nas alas Das oncologias Pediatrias UTI Onde há um choro Um gemido Um pedido De súplica Eu estou aqui Pai Diante de ti Suplicando Por aqueles Que estão Com as enfermidades Nas labutas Contra elas Por aqueles Que estão lutando Contra a depressão Contra o transtorno De ansiedade Síndrome Do pânico Diabetes Que fazem Hemodiar-se Câncer Olha pai São tantas As lutas Mas o senhor Nos concede A cada dia Uma nova vitória Eu creio Poderosamente Que neste exato Momento O senhor O senhor Está intervindo Nesta vida Que pensa Em tirar A cometer O próprio Suicídio Eu estou aqui Orando Pai Por aqueles Que estão Desempregados Abatidos Sofridos Eu estou orando Por aqueles Que estão Cansados Fadigados Para que o senhor Possa renovar A sua infinita Misericórdia Para as suas vidas Estamos aqui Pai Entregando As nossas Angústias Pensamentos Estamos aqui Cultuando Seu santo nome Muito obrigado Pelo milagre Da vida Amanhecer Respirar Obrigado Pela provisão Do maná Obrigado Pelo cuidado Diário Não só meu Mas de todos Os meus parentes A minha família Querida E todos Os meus amigos Peço também Que o senhor Intervenha Nas causas De cada um Ofertante Meu pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oramos Enaltecemos E engrandecemos Para todos Sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Meu irmão Minha irmã Não hesite Compartilhe Deus está Interessado Na sua dor Seja luz Para aqueles Que se encontram Na escuridão Um ótimo dia E que Deus Nos abençoe Que se encontram Em nome de Jesus A tarde Em nome de Jesus Obrigado.